O que é mais bonito? Segura a mamadeira com a doa mão Pro teu pai ver que tu sabe segurar Pra vovó filmar, segura a mamadeira Ih, passou, passou O que? É, a vovó que segura, tá certo Deu de ah! Peu de ah! Peu de ah! Peu de ah! Tchau!